Doutora, vamos lá gente, está faltando 30 dias para a nossa grande festa, a oitava festa em Vêneto. A gente está convidando e solicitando a presença da população da região, nessa oportunidade, para convidar todo mundo, todos os ouvintes, quem compartilha com esse tão precisão meio de comunicação, para comparecerem em Cotipurã, de 10 a 12 de maio, 16 e 19, para nós será uma honra aos cotipuranenses, ver pessoas de outros municípios, de toda a região, participando da nossa grande festa, que é a oitava festa em Vêneto. Aqui nós estamos com o folder, conversando com o presidente Ivaldo Vianich, uma intensa programação, presidente? Com certeza, uma intensa programação, de 10 a 12, 16 e 19, até aqui na minha mão tenho a rainha, a princesa, a corte da nossa festa, é uma honra, estou fazendo um belo trabalho, a nossa jovem aqui, no verso da esquina nós temos até a corte infantil, então a gente tem que dizer assim, muito envolvimento da população de Cotipurã para essa festa, com certeza, a gente está muito otimista, a gente aceitou o seu presidente, porque a gente tem um pensamento de otimismo, e contamos com certeza com muita gente, com a população, para essa grandiosa festa. Obrigado, um abraço a todos, até lá, a gente tem 30 dias da festa e a gente conta muito com a população. Obrigado, Felipe, obrigado aos meios de comunicação.